Olha, no caso do Lázaro Babosa, uma perícia mais complexa está sendo realizada nesse momento, porque é importante dizer de onde vieram os disparos que atingiram o Lázaro, de que forma esses disparos foram efetuados e também uma série de processos para saber ali a dinâmica de tudo o que aconteceu lá em Águas Lindas de Goiás. Quem vai dar mais detalhes a respeito deste passo das investigações e também da perícia é o presidente da Associação dos Peritos aqui do Estado de Goiás, o João Vítor Magalhães. Presidente, boa noite. Como funciona a partir de agora e qual a importância saber desses detalhes? Boa noite. Boa noite, Douglas. Na verdade, agora se trata de se realizar a autópsia e a partir disso verificar tudo o que houve dentro daquele corpo, do lado de fora e do lado de dentro. Então, é importante verificar se há projetos alojados, fazer o confronto desses projetos entre si para verificar se eles partiram de uma mesma arma de fogo, além disso, fazer esse confronto com as supostas armas que fizeram o disparo dos projéteis e, além disso, os outros demais exames laboratoriais relacionados à DNA e relacionados à papiloscopia. Diante de tantos tiros que atingiram Lázaro Barbosa, como identificaram a causa da morte? A causa da morte, ela na verdade é identificada dentro do IML e ela é verificada a partir das lesões causadas pelos projéteis de arma de fogo. Então, até mesmo para verificar se a causa da morte foi gerada pelos projéteis ou não. Sempre em um caso como esse, o corpo permanece no local. A retirada do Lázaro daquele local onde aconteceu o tiroteio, o que pode dificultar no trabalho da perícia? Sem dúvida alguma, quando se retira um corpo do local, ainda que para prestar socorro, que é o correto a ser feito nesses casos, você perde muitas evidências. Então, o corpo retirado do local de repouso já é uma perda de evidência. Outros fragmentos de evidências que podem ir com ele também é a perda de evidências. Ainda é possível a gente identificar se aquelas cartas que foram divulgadas, que foram apresentadas, foram realmente escritas pelo Lázaro Barbosa? É possível sim, através de um exame grafoscópico, onde será feita a análise, utilizando a carta como documento questionado e utilizando padrões anteriores à morte de Lázaro, tais como cadernos ou mesmo documento de identidade, para fazer o confronto das escritas para verificar se de fato foi ele ou não quem escreveu tal carta.